Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Pô, agora eu tô melhor, gente. Ontem. Aqui tá frio, viu? Hoje eu tive um mal-estar. Não sei dizer o que que é. Do nada, né? Eu tava deitada. Porque esses dias eu tenho trabalhado em festa, sabe, gente? Aí, eu tô com a perna doendo. De copeira, de cadeira, graças a Deus, né? Só que é aquilo, né? É um dinheiro pingado. E a gente tá sempre procurando as coisas pra dentro de casa, né? Nossa. Já desliguei. Vira pra cá, que depois eu vou ligar pra cá. É a bomba, gente. Os barulhos estão rindo, é da bomba. Tomar um cafezinho com leite. Mas, como eu tava falando, né? O que acontece? Sei lá, gente. Eu não penso aqui. Nem no pensar, gente. Pera aí, deixa eu explicar melhor aqui. Graças a Deus, ajuda a conseguir propor remédio. Eu tô muito, muito mal. Do nada, me deu uma febre. Dou no corpo, dor de cabeça. Oi? O vizinho tá na ressaca. Tá difícil de gravar aqui, viu, gente? Tá problemático, né? Feriado prolongado, as pessoas estão em casa. Mas vambora lá, voltando, né? Gente. 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 Eu trabalhei. Acredito eu, gente, que... É uma gripe. Eu tô toda congestionada. Acordei hoje. Eu espirrei tanto, espirrei tanto, que chegou a dar uma dor aqui, ó. Aí... Deixa eu botar uma pedaço de mortadela aqui, gente. Aí, o que acontece? Eu trabalhei, cheguei em casa, né? Fiquei alguma coisa. E dormi. Fiquei um pouco pra descansar. Acordei. É a dor no corpo, com uma febre, com uma dor de cabeça. Eu pensei que tinha de pirona. Porque eu sempre tenho de pirona em casa. Que doida, gente. Quando eu vou procurar de pirona, cadê? Só a cartela vazia. Porque a Dudinha, ela tem TPM, tá? Ela tem uma dor de cabeça. Ela tem uma dor de cabeça que dá nela. Nossa Senhora. Enquanto a bicha dela não foi embora, ela tem essa dor de cabeça. Já levei no médico. O médico falou que é TPM, pereré e tal. Mas, como ela só tem 11 anos, não vai ficar enfiando o remédio nela. Porque o corpo dela ainda tem informação. Isso pode dar alguns distúrbios hormonais. Então, vai ter que tomar mesmo a unha. Olha a Jéssica, essas coisas. Gente, eu esqueci de desligar de novo. A gente me imaginava que a gente ia colocar o telefone no modo avião. Enfim. Hum. Eu fui procurar a cadeia de pirona, gente. Aí eu fui ver, tava com febre de sete ponto oito. Tomei o banho. Deitei. A dor de cabecinha leve. O corpo assim meio moído, né? A dor de cabeça aumentou. Vinte e oito. Vinte e oito e meio. Ah, quando chegou a vinte e nove e meio, eu me apavorei. Me apavorei. Tô sentindo minha garganta assim meio que arranhando, sabe? Então, tenho quase certeza que isso é gripe. Porque... Vocês sabem, a Tia Mel faz beco de festa, né? Pera, vitadeira, na cozinha quente. Aqui no Rio tá frio. Aí a gente sai assim. Tem uma friagem, né? Olha o que eu fiz. Aqui, gente. É o pão com a mortadela que eu vi. Vocês gostaram? Pão torrado com a mortadela gordadinha. Hum. Ai. Ai, papai. Mouto melhor. É assim, parece que quando a febre passou, né? A febre passou. Sei lá, eu tô me sentindo um pouco quente, mas eu não sei se é a impressão, né? Mas quando a febre passa, as dores vão junto. Parece que a dor é da febre. Que a febre vem, me dá dor no corpo, dor de cabeça. Eu acho que é da febre. Só pode ser. E eu, assim... Vocês sabem, né, gente? A gente tá no final do mês, né? Agora, no começo do mês, ofereci essas festas pra mim. Não ganho muito, ganho 50 reais. Mas é aquilo, né? Todo dia tem que comprar uma coisinha. Todo dia falta uma coisinha, né? E a gente... Não tô reclamando, não. Glória a Deus que Deus tem providenciado, sabe? Eu ainda não consegui fazer uma compra de mês de novo. Que eu já fiz aí no canal de novo. Nesse canal não, no outro. Mas Deus tem provido, graças a Deus. Eu ainda não fui anunciado. Tô anunciado. Eu tenho que ir. Mas é porque eu não posso ir sozinha. Não dá pra me ir sozinha porque na hora de subir no ônibus, o carrinho é muito pesado. Na hora de descer, eu dou o ônibus também. E eu tenho medo, gente, dessas minhas tonteiras que de vez em quando me dá. Eu tô com o joelho ralado. Porque eu peguei uma festa perto de casa, mais ou menos perto, né? Cuidado pra mim de bicicleta. E o andando de bicicleta me deu a tonteira. Eu caí. Entendeu? Eu caí. Tô tentando marcar o ônibus. Eu tô rindo. Porque me parece que ela é bilhete. Mas eu fico. Agradeço a Deus por tudo de bom e de ruim que tenha acontecido. Né? Que Deus tem segurado na minha mão, não tem me abandonado. Eu tenho sentido muito disso. Até peço desculpa a vocês. Antes eu já tava muito triste devido a um... Assim... Pra mim eu achei humilhação, né? Da forma que falaram comigo, né? Tô velha, tô gorda. A palavra de Deus diz que os humilhados por Deus é exaltado, né? Então... A minha filha ainda falou assim... E ela era bonita, mãe? Eu falei não. Ai, minha filha. Então por que tu não falou pra ela? Pois é. Pra gordura eu posso emagrecer. E pra feiura não. Nem plástica dá jeito. Olha, a Lola é assim, gente. A Lola é terrível. Se ela tivesse comigo, ela tinha respondido. Mas... Eu tô aqui na mão de Deus. Claramente, a mulher, né? Eu gosto de ouvir isso, né? Quem gosta? Mexa com a nossa régua, né? Mas... Tá ótimo. O importante é que Deus tá aqui comigo, ó. Isso aqui tudo é uma aparência física. O que importa pra Deus é a nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Eu tô me achando até mais bonitinha. Um brinquinho que eu coloquei, parece que deu um tchan no meu rosto. A Lola cortou a ponta dos meus cabelos, que tava com ponta. Só falta pintar de novo, né? Não, eu tô feliz. Hoje eu tô bem, tô sem dor, por enquanto. Mas daqui a pouco eu vou tomar outra de piranha, que eu não quero sentir febre. Eu acho que, ó... É gripe que eu tô pegando. Devido isso, né? Tô numa cozinha quente, depois de ir embora de madrugada. Ou tarde da noite, pegar a friagem. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus me proveu esses bicos esses dias, gente. Porque, nossa... É por isso que eu falo assim, gente. Vou aqui falar aqui rapidinho. Não vou ficar enrolando mais, não. Deixa eu falar. Eu não tô enrolando, tô conversando, né? É assim, gente. Deus é tão maravilhoso na minha vida. Porque a gente tem que reclamar e conversar com quem? Pra Deus, né? Não adianta eu falar com A, com B e com C. Porque o socorro... A Bíblia diz que o socorro vem de Deus, né? Olhei para o monte, todo dia é meu socorro. Aí eu abro a geladeira. Vocês vão... Eu não ri, não, tá? Eu abro a geladeira, eu fico assim... Ai, Jesus, tô sem legumes, Senhor. Tenho que ir na ceada. Mas agora, tem que fazer alguma... Uma goizinha, Senhor. O que que eu vou fazer? Me ajuda, Pai. Me empresta o dinheiro aí. Esse mesmo que eu falo, gente. Aí eu abro a armaz. Jesus, Senhor. Meu feijão acabou, Senhor. Tem que prover, hein? Manda um dinheirinho pra mim aí, pra poder ocupar meu feijão. E Deus tem provido, gente. Saiba, gente. Eu entrego os meus preveios na mão de Deus. E Deus, assim, tem se mostrado muito fiel comigo. Muito, muito, muito mesmo. Então, graças a Deus que, né? Tem dado porque as coisas estão muito caras. 5 quilos de arroz é 35 reais. O mais barato. Eu vi até de 42. Nem vi o tio João, que é o melhor. Olha o que que eu vou ver. Feijão, 10, 12 reais, gente. Onde a gente vai parar, hein? Carne voltou a virar artigo de luxo de novo. Só espero que o ovo não suba, né? Porque pelo menos o pop se safa com o ovo, né? Tá bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Bom, vou falar aqui pras pessoas que não gostam de ouvir. Do que eu converso. Eu converso, gente. Do meu dia a dia. Eu converso do que eu tô passando. Da minha vida. Entendeu? É isso que eu converso. Eu não venho falar do canal de fulana, do canal de cicana. Eu não sou, meu canal não, canal de fofoca. Porque eu não sou uma pessoa fofoqueira. Eu não destilo coisas ruins, entendeu? Então, eu falo isso porque tem gente, mas assim, Ai, mulher, só viver reclamando. Eu não tô reclamando, não, gente. Eu não tô reclamando. Eu tô relatando o que tá acontecendo comigo, o que aconteceu, o que eu fiz, eu vou deixar de fazer. Então, não vem dizer que eu tô reclamando. Eu tô conversando com aquelas pessoas que sentam de frente a um celular, uma TV, pra tomar café comigo e me ouvir. Que se interessam por mim. Que tem amor por mim. É pra essas pessoas que eu faço o vídeo. Entendeu? Eu tô ficando por aqui, gente. A minha tá assim, meia... Até cansada, porque assim, eu... Eu acho que eu peguei uma gripe. Gente, eu tô ficando por aqui. Um beijão no coração de cada um de vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu sei que eu tô na falha no outro canal lá, mas eu vou tá botando vídeo no outro canal também. É porque não tava batendo o tempo, sabe? Tchau, tchau!